E aí, dali, dali, nós com o cadetão, galera, quem curte um linha GM, tamo aí com o cadetão 96 2.0 EFI, de quem que é, de quem que é, nosso querido brother aqui, Alberto, Alberto, trouxe aí, pra nos dar uma choradinha na nave, velho, dá um, dá um cruze, vou dar um cruze aqui por fora, Mir, depois cê entra e mostra a nave por dentro, ó lá, ó, galera, as rodinhas, as rodas aqui eram originais da época, Alberto, olha aí, cara, que show de buela, vamos lá, 2.0 EFI, olha aí, versão esporte, ó, entradinha de capô, o Bertão vai abrir aqui só pra nós, ó lá, a galera passando, abre aqui, Merteira, só pra nós, mostrar o bicho, isso, ó, bom, galera, não tem muita novidade, motorzão, motorzão 2.0 EFI, os acessórios da época, tudo bonitinho, né, olha aí, selinhos tudo da época, tudo bonitinho, tudo certinho, funcionamento, tá mais que perfeito, show de bola, será que na mão do Merton Loco vai ficar lindo, assim, motorzão? Então, ó, Merton, dá uma mostradinha aqui por dentro dele, ó, nós usamos peças originais Chevrolet, a ignorância do menino, aí, Merton, ó, panelzinho, olha que coisa linda, cara, volantinho, pitelzinho, tá muito zero esse carro, cara, eu acho que é o cadete mais zero que eu entrei, cara, desse modelo, direção, o teto virado, velho, só dois anos, ó lá, depois o Merton vai falar com o Alberto aqui, ele tá falando, ó, os controles aqui de vidro, controlinhos, tudo virado, segura aí, segura aí, aí, bonito, aí, segura aí, zero, zero, vírgula zero, galera, ó, segura aqui, enquanto eu vou fechando ali, você vai falando com o Alberto pra ele explicar, chega pra cá, chega pra cá, peraí, cara, é, é um trem show de bola demais, né, ó, aqui, ó, toquezinho, dez centímetros, tá boa, e aí, conta pra nós um pouquinho dessa nave aí, esse carro, ele é o mesmo carro que minha mãe teve, zero e noventa e seis, foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir, e deu vontade de ter ele de novo, fui lá e comprei um, e eu olhei vários carros pra conseguir achar um que tivesse mais ou menos na mesma, na mesma condição do que eu andava, né, e aí, é isso aí, pessoal, é então, cadê aquela mangueirinha que você conseguiu comprar, pega lá pra nós ver, lá, pra galera, já dá um toque, ó, ó lá, quem não lembra do foguinho, aqui, ó, e aí, galera, e aí, e os novos projetos, cadê os carros pra nós revisar, maluco? ó, senhor, eu prometo que vem aí um tubarãozinho nota dez, aí, vamos fazer acontecer, ó, se Deus quiser, opa, aqui, ó, mangueirinha, aí, achou a mangueirinha, foi substituída por uma Chevrolet original, embalada em 2001, encontrou a peça original pra substituir, ela tava dando vazamentim, né, tava cheirando um pouco de álcool, gastando um pouquinho mais, e não via de onde que era, ela, de repente, descobriu um pequeno merejo nessa mangueira aí, foi comprada na agência, ó, ainda acha a peça original, é brincadeira, né, rapaz do céu, você tava falando dessa roda aqui, essa roda saiu só dois anos, como é que foi o negócio? é, senhor, essa roda saiu em dois anos, 95, 96, e saiu também no Monza 95, Monza 95, Monza 95 também tem essa roda, nossa, show de bola demais, viu, olha, carro é uma coisa de louco, dá uma olhada no sistema do carro, gente, muito bonito, muito show de bola, pneu quase tudo careca, né, como vocês estão vendo aqui, tem mais cabelo que eu esse pneu aqui por um século, é carro de dar aquela voltinha, de curtir, né, desembaçador traseiro, de fábrica, limpador traseiro, aerofólio, a versão Sport, além daquilo que eu mostrei ali atrás, o que mais que vinha ali, as entradas no... Na verdade a versão Sport é a finalização do GSI, o GSI saiu de linha em 95, entrou o Sport, com um pouco menos de opcionais, pra ficar mais barato, então ele vem com a entrada de ar no capô, aerofólio, a roda 14, só que tiraram quatro bicos do motor, deixaram um bico só, pra ele ficar mais barato, tiraram o painel digital também, que não vem na versão Sport, e depois em 97 saiu de linha também, virou só o GLS, e aí acabou em 98. Nossa, então o carro desse aqui praticamente é quase que o último que foi lançado da linha. Da versão esportiva do Cadete, que vem da herança do GSI, esse aqui foi o último, 96. Último, e olha, vou falar um negócio pra você, o carro simplesmente é fantástico, não é aqueles carros que você vê que foi repintado, que foi dado, passado o rolinho, dado 3, 10 mão, não, você vê que o carro é todo original, todo, né, olha aí, coisa linda, cara, todo, 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 todo perfeito, 2.0, é muito show de bola, né, você pega essas coisas aqui, não sei se dá pra ver aí, GM, é brincadeira, carro, carro muito novo, muito novo, bom, só tenho a falar o seguinte, parabéns, viu Alberto, parabéns, e daqui a uns dias a gente vai estar fazendo uma manutenção, porque o carro não tem problema nenhum, o carro está funcionando perfeitamente, tinha essa mangueirinha que estava dando essa merejadinha, o Alberto já foi lá, já conseguiu a mangueira nova, original, na embalagem da General Motors, já trocou, ficou coisa de louco, e é isso, ô Mirto, chega aqui pra não encerrar o vídeo, Mirto, olha lá, como o carro é de Rio Preto, Mirto, manda um salve comportado pras novinhas, Mirto, ah, tamo junto, é tudo nosso aqui, eu tenho um cadete, você pode pegar no meu braço, vem comigo pro rolê, eu te levo dentro do cadete, e você vai pegar no meu, punho, pra gente dar um rolezinho pela cidade, é isso aí, valeu a todos, cadetão, deixa o like, compartilha o vídeo, tudo nosso, nada deles, nossa senhora, então é isso galera, tamo que vamos, tá aí ó, cadete esporte 96, do Alberto, valeu, e até a próxima relíquia.